Com alegria e satisfação que eu trago no palco nosso grande amigo, um dos maiores artistas da nossa música Eduardo Araújo! Ele é o bom! 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 Cabelo da festa, sou todo da festa, pertença os meus pais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando aparece o bom! Ele é 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 o bom! Tem horário para o Galilão, jemandem pôr! É o bom! Ele é o bom! Ele é o bom! Ele é o bom! Ele é o bom! É triste a saudade longe de você Em você O Eduardo vai cantar pra gente Essa canção é linda, hein? Eu gosto demais dessa música Ave Maria do Morro É com você, Eduardo É com você, Eduardo É com você, Eduardo É com você, Eduardo Lá no Morro Barroca É bandalouco Lá não existe Felicidade Em arranha céu Pois quem mora lá No Morro Já vive Pertinho do céu Tem alvorada Tem passarada Tem passarada Alvorecer Sinfonia de Fardaz Anunciando O anotecer No Morro No Morro No Morro Ave Maria Ave Maria No Morro No Morro No Morro No Morro No Morro No Morro Ave Maria 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 Quando o mal escurece Eleva a Deus uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Quando o mundo escurece Eleva a Deus uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria De volta Brasil Olha Eduardo aí o violeiro toca Deixa cair maestro Vamos lá. Então os olhos dos bichos vão ficando iluminados E brilham neles estrelas de um sertão enluarado Quando o amor termina, perdido numa esquina Um violero toca a sua cinta Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos E brilham neles lembranças dos amores esquecidos Quando o amor começa, nossa alegria chama Um violero toca em nossa cama Então os olhos dos bichos vão os olhos de quem ama Pois a natureza é isto Nem eu me engorda em grande mão Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violero toca, a viola, o violê, o amor se toca Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violero toca, a viola, o violê, o amor se toca Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violero toca, a viola, o violê, o amor se toca Tudo é sertão, tudo é paixão Tudo é sertão, tudo é paixão Tudo é paixão, tudo é paixão Se o violero toca, a viola, o violê, o amor se toca Se o violero toca, a viola, o violê, o amor se toca A viola, o violê, o violê, o amor se toca E o amor se toca E o amor se toca Obrigado por assistir.